Tem um cara de olho em mim, estou de olho em mim, estou cabreiro, estou falando, o que será que essa mulher está fazendo aqui, hein? Calma aí, fica relaxado, não é isso que estava escrito, que vocês eram sentinelas relaxados? Fica frio aí que eu estou na minha, estou só pegando o recurso para mim, falou? Sistema de sobrevivência, ativado. Sistema de sinétrica de escolho, ativo. Scanner danificado, conserto necessário. G-PAC com propulsão aérea, ativo. Multiferamento e acessório do laser minerador, operacionais. Seqüência de inicialização do usuário concluída. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês e estamos aqui com No Man's Sky. Bora jogar aqui um pouquinho de No Man's Sky, eu sei que vocês já devem ter visto várias gameplays aí pelo YouTube. Mas eu quis trazer um pouquinho também aqui para o canal para ficar guardado aí de recordação, né galera? Bom, a gente está aqui perdido num planeta maluco aqui, um planeta doido. Aparentemente um planeta que não tem muitos recursos, parece meio seco, sei lá. Tem um droide aqui, um sentinela aqui. Só tomando conta, só de olhinho, né? Mas ele é tranquilo, porque tem uns que são agressivos, dependendo do planeta que você visita. Eu já andei jogando alguma coisa. E apaguei o save para começar novamente. E o que a gente tem que fazer, galera, é obter esses itens que tem por aqui, consertar alguns itens para a gente poder fazer a nave funcionar novamente, porque ela está danificada. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui, o que que temos? Gra-gra, não sei o que seria um gra-gra. Deixa eu ver aqui, isso aqui, isso aqui. Maquinário danificado. Nova tecnologia descoberta. Pressione tab para abrir inventário. Dano de canhão Sigma. Unidade acompanheira do canhão de fótons. Construir. 50 ferros e 50 tâmio 9. Apertando o tab aqui para olhar o inventário. Temos duas coisas aqui para consertar. Impulsionador de decolagem. Mecanismo de pulso. Precisamos de quatro folhas de karité. Crie produto no slot do inventário. Esse mecanismo de pulso precisa de irídio. Erídio. Folha de karité 2. Zinco. 20. É. A princípio, você tem mesmo que fazer muita exploração mesmo. Não tem jeito. Aqui temos um treco aqui. Nós vamos interagir agora. Ele vai contar uma história aí. A realidade parece se dobrar sobre si mesma. Em um momento, posso ver escombros. No outro, percebo um orbe vermelho quase grande e brilhante demais para se olhar. Ele me conhece completamente. Mais do que um dia poderei conhecer a mim mesmo. Será que essa é a própria face da criação? Ou será que, devido ao meu estado recém-desperto e confuso, algo está me manipulando? Um nome se grava em minha mente. Atlas. E um pedido feito sem palavras de que siga o caminho que esse ser, o Atlas, definiu para mim. Ok. Nós temos duas escolhas. Ou aceitar a orientação do Atlas, ou recusar a orientação e explorar livremente. Eu acredito que é melhor a gente aceitar a orientação do Atlas. Sinto meu corpo aquecido pela aprovação. Me perdi, mas agora me reencontrei. O Atlas reconhece minha lealdade e tenho certeza de que ele se manifestará novamente em breve. É isso. Ok, então, né? Vamos aguardar a orientação do Atlas. Eu acho que não estamos em posição de estar negando ajuda, porque estamos perdidos nesse mundo maluco. Aqui nós temos a nossa nave, né? Apertando o E e segurando o E, né? A gente entra na nave. E temos aqui impulsionador de decolagem, sistema de decolagem vertical, sistema essencial de decolagem, e pouso. O usuário deve saber que plutônio é necessário para recarregar o impulsionador. Os procedimentos de decolagem exigem níveis de combustível suficientes para ativação. Então, segurando o W para partir do planeta, space para aumentar a velocidade em voo. Essa tecnologia sofreu um dano crítico e precisamos consertar. Ok? Então, bora sair daqui. Precisamos deixar o planeta, mas para isso vamos ter que consertar os impulsionadores de decolagem, o mecanismo de pulso e reabastecer os impulsionadores de decolagem. Para isso, vamos dar uma checada por aí. Deixa eu olhar aquelas coisas ali. Eu não sei se eu vi tudo. Galera, não vou fazer série de No Man's Sky, tá? Não é uma série. Isso é apenas uma gameplay aleatória. Para conhecer o jogo, para trazer para vocês aí. Essa caixinha tinha um tônio. Tá bom? Então, não esperem que vai ser uma série. Até porque esse jogo está um pouco saturado já no YouTube. Eu não quero estar me repetindo demais. Apesar de que cada jogo é um jogo. Apesar de ter as mesmas funcionalidades. Cada jogo é único. Porque você nasce num planeta único. Esse planeta, ele não vai ser utilizado por nenhum outro jogador. Olha só. Os planetas são gerados de forma procedural, galera. Então, eles são gerados na hora que você inicia o jogo. Olha, tem ferro aqui. Tem uns bagulho que eu vou poder coletar. Então, eu vou usar aqui a minha arminha aqui. Meu feixe de mineração. Para pegar ferro. Esse jogo, ele está um pouco pesado demais ainda. Galera, eles estão desenvolvendo ainda. Está em early access, né? Acesso antecipado. O link vai estar aí na descrição do vídeo. O preço é bastante salgado. Temos três inventários. Um inventário é do nosso exo-traje. O outro inventário é da nave. E tem o inventário multi-ferramenta. Que é do nosso feixe de mineração. Nesses dois slots que estão livres aqui, provavelmente você vai colocar modificadores que vão melhorar a sua arma aí com o tempo. E é aqui também que a gente faz aqui o reabastecimento da energia também, né? Então, eu já tenho aqui carbono. Posso? Mas é pouco. Vamos lá para o tônio. O tônio carrega muito mais, está vendo? Tem um cara de olho em mim. Estou de olho em mim. Então, cabreiro. Estou falando o que será que essa mulher está fazendo aqui, hein? Calma aí. Fica relaxado. Não é isso que estava escrito? Que vocês eram sentinelas relaxados? Fica frio aí que eu estou na minha. Estou só pegando o recurso para mim, falou? Temos mais recursos de ferro. Bom, pelo que eu vi aqui, esse planeta aqui, ele tem bastante radiação, né? Vocês viram que no começo deu aquele esquema de radiação lá. Eu nem sei qual foi o lugar, né? Mas, eu tenho que consertar algumas coisas. O scanner está danificado. O scanner é importantíssimo. Você aperta o C e ele faz um rastreamento, uma espécie de rastreamento, assim, no local. E a gente consegue encontrar os recursos de forma mais fácil. Vou pegar a carbono aqui. A planta. Ah, pronto. Por quê? Você vai me bater? Por quê? Você vai morrer, então. Sinto muito, cara. Ai, que está difícil. Ai, caraca. Que difícil. Por que ele me atacou, cara? Eu não sei por que ele me atacou. Eu estou morrendo. Eu acho que eu estou morrendo. Não, eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Morre, coisinha. Morre, coisinha. Morre, coisinha. Vai, vai. Esses sentinelas, quando a gente abate, eles liberam aí uns negócios aí que pode ter coisa importante dentro, ó. Nova tecnologia descoberta. Propulsão de granada. Vamos pegar o outro lá que caiu. Caiu em algum lugar aqui no passado. Está aqui, ó. Módulo de neutrinos. Novato. Destruiu um sentinela. Eu vou destruir muito mais, cara. Porque o negócio aqui comigo é... É no pau. Ok, mas... Tá. Libera aí, libera aí, libera. Bom. Carbono 46. Já temos o suficiente aqui pra... Dar uma consertada na nossa... Nosso scanner, é isso? Ok. Agora, vamos ver aqui. Proteção anti-risco. O abrigo contra condições planetárias específicas pode ser amado. Com a instalação de unidades protetoras anti-risco. O dispositivo é carregado com elementos óxidos. Funciona automaticamente. Acho que eles não gostaram muito tão de eu ter pegado ferro aqui não, do planeta, cara. Gente mais egoísta. Pera aí, pô. Faz isso não, lá. Vem outro. Ai, que droga. Eu já estou numa situação difícil. O jogo está alagado. E esse cara ainda vem... Ó, se ferrou. Sai. Ele está tentando alertar os outros, eu acho, cara. Sai. Ai, quando... Acaba aqui. Quando dá aquecimento aqui. Foi de louco mesmo. Dá uma raiva. E agora se ferrou. Vai, 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 vai. Quedo. Beleza. Partiu. Ó, o bom que eles dão titânio, né? Vamos ver o que que tinha aqui. Módulos de neutrinos. Não sei pra quê. Caiu um outro também, eu não sei aonde. Não sei. Beleza. Quatro folhas. Esse cara aqui, ó. A gente já pode consertar. Impulsionador está consertado. Agora a gente vai precisar de mais folha de carité e erídeo. Além de zinco. Bom, agora que a gente já tem aquele scanner consertado, a gente pode apertar aqui o C e ver o que que tem. Olha, tem coisa aqui, energia ali, ó. Eu acho que é tâmio. É, a florzinha aqui tem tâmio. Exatamente. Parece umas azeitonas gigantes. Tá, mas... E aí? Vá, não vai. Não tá indo? Ué. Ah não, idiota. Eu tenho que apertar o E. Que retardada. Mas tudo bem. Erros acontecem, galera. Vamos pegar ferro. Esse lugar é extremamente radioativo. Tô precisando sair logo daqui. Urgente. Eu vou precisar de muito tâmio, cara. Eu vou precisar de muito tâmio. Estou com medo. Olha a radioatividade, como é que tá. De novo, cara. Sai de perto de mim. Vem, não. Vamos passar o C aqui de novo, ver o que que tem de bom. Olha. Tem plutônio. Você tem itens não resgatados. Ah, itens não resgatados. Ah, legal. Peraí. O menu opções. Resgatar conteúdo de bônus. Eu lembro que eu tinha feito isso da outra vez. Então, vamos resgatar, né? Horizon Omega Ship. É uma outra nave. Que nós temos aqui de bônus. E a gente pode comparar. Pra ver se ela é melhor ou pior. Que a nossa atual. Nossa nave atual tem 15 slots. Essa tem 16. Umzinho a mais. Mas tudo bem. E a gente pode passar as coisas que a gente tem pra nave. Com X, né? Eu vou querer ficar com ela, sim. Porque além de ela ser melhorzinha e mais bonitinha. Ela tem um slot a mais. Um desse cara ali, só. Bom. Beleza. Vamos aceitar. Ok. Temos uma nave diferente. Vamos continuar aqui. Nossa busca pelos recursos que a gente precisa. Tem uma flor aqui. Tem uma flor. Opa. Silicato. Caraca, mano. Tem uma flor aqui que soltou um veneno. Aqui, ó. Cara, como é que eu vou e consegui encontrar esse tal de erídio aqui também? Não vi erídio até agora. Olha. Um animalzinho. Vamos ver aqui. Vamos analisá-lo. Vamos analisá-lo. Blá, 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 blá. Descobrimos um animalzinho. De beleza. Meu. É difícil. Esse negócio de andar devagarzinho o planeta. É tenso, cara. Olha só. Já tá alagado. E ainda a gente tem que andar devagar por causa do sistema mesmo. De atmosfera do planeta. Sei lá como é que é o esquema. Sei que o bicho anda muito devagar. Muito devagar. Dá nos nervos. Olha lá. Tá nos bichos atrás de mim. Estão olhando. Estão de olho. Estão de olho. Analisando. Espécie. Não dá pra falar. Não dá pra falar esse negócio. Não dá pra falar. Eles estão de olho. Eles estão de olho. Eles estão só de olho. As pedras azul grandes ali que parece que é, mas não é. Eu tenho um bagulho ali que eu acho que é irídio, cara. Esse negócio azul que tá aí bem à frente. Vamos lá. Vamos checar o que é. Tá perto. Tá longe, não. Se o meu amigo conseguir andar, né? Não anda, meu Deus do céu. Não anda, não voa, não faz nada. Meu Deus do céu. Que dificuldade pra fazer as coisas. Não consigo andar muito pra cima. Isso não é. Cai aqui. Ok. Nossa, como ele tá lerdo. Será que é a radiação? Não é possível. Não é possível. Não é lag, cara. Não é o lag do jogo. Ele tá muito lerdo. Extremamente lerdo. Finalmente achamos o erídeo. Carga esgotada. Vamos ver aqui. Carga esgotada. Carbono. Agora vamos ver o erídeo aqui. Temos 250 mais 6. Precisa de quanto mesmo? Esse cara aqui. Já tem 200. Beleza. Falta só o tal de... Carité. Agora vamos precisar de ferro. E o tal de Zincos. Cara, minha nave tá pra onde? Meu Deus, tá pra cá. Será que finalmente nós conseguiremos fazer a nossa nave voar? Para a gente poder sair fora logo desse planeta horroroso? Vejam nos próximos episódios. Não, sério. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa pinóia funcionar hoje ainda. Agora já. É só eu chegar na minha nave. Beleza, minha galera. Vamos entrar dentro dessa pinóia aqui. Para a gente ficar um pouco mais seguro. E tá tenso. Esse lugar tá muito tenso. Eu tô ficando de saco cheio já. Ok. Vamos lá. Mais uma folha. Não, não vamos. Falta Zinco. Ai meu Deus. Onde eu vou arrumar Zinco? Diz pra mim, cara. Onde eu vou arrumar Zinco? Bom, vamos ver aqui. Já tô no esquema da nave. Já tenho tudo que eu preciso pra consertar o mecanismo de pulso. Tem que colocar energia no hiperpropulsor. Célula de dobra. Não sei o que é célula de dobra. Deixa eu ver. Célula de dobra. Tâmio e antimatéria. O que seria isso, hein? Onde eu vou encontrar? Boa pergunta. Não sei. Tem um monte de coisinhas, assim, que a gente precisa construir aqui que ainda não tem como. Mas a gente vai fazendo com o tempo. O importante é que a nave toda tá consertada. Eu acredito que a gente consiga. Faltando energia. O que é esse cara aqui? Dano. Beleza. A gente já conseguiu resolver a nossa nave. Agora a gente vai xispar logo daqui. Mecanismo de pulso. Dano crítico? Como assim? Reabasteça impulsionadores de decolagem. Estamos voando. Faltou reabasteça impulsionadores de decolagem. Eu não sei o que é, cara. Mas vambora. Vambora daqui. Conserto da nave. Beleza. Faltar espaço. Sistema. Ruvio. Cheiro do gelato. Sei lá. Galáxia. Euclides. E nós saímos do planeta, galera. Saímos. Finalmente. Daquele lugar horroroso. Agora eu queria saber se existe um outro planeta melhorzinho pra gente coletar recursos. Porque aquele lá tava muito tenso, cara. Muito tenso. Vamos passear. E aquele é o... O Gurar. Gels. Não descoberto. Vamos naquele lá. Se der, né? Vamos lá. Olha lá, viu? Tentando me adoidado no espaço. Tá, agora eu só preciso alinhar direitinho aqui. De uma forma que eu consiga ficar certinho. Vamos alinhar. Estamos chegando no novo planeta, galera. Estamos entrando na atmosfera do negócio. Chegamos. Ai, meu Deus. Até a água é esse aqui. Parece ser melhor. Vamos lá. É pessoal, acabamos de chegar nesse planetinha louco aqui E ele tem uma chuva venenosa Saímos de um lugar radioativo para o outro mais radioativo ainda E o vídeo vai ficar por aqui Eu não vou ficar muito nesse planeta não Só vou dar uma zoiada que tem de bom antes de eu morrer Dar uma catalogada em algumas coisas Vamos ver o que tem Temos energia ali Tem uma pedra doida ali Mas é isso, o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais E a gente se vê aí No próximo vídeo Até mais galera Tchau 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 Tchau